Ok, eu quero ver se vocês conhecem essa daqui, ó. Quem é Raiz aí, meu povo? Quem que é? Eu tô com uma cara de sono, olha só esse negócio. Ah, cara de sono mesmo. Vão lá, quem conhece? Quem conhece, canta comigo. Bora. Aqui, ó, quase na noite e ainda eu tô tomando café. Vão lá. Quando você não se sentia feliz. Essa é a letra. Disso que eu decidi. Cortei, cortei. Várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. Hoje, gente, essa daqui, a próxima é o meu hino nacional. Vamos lá. Hoje, eu já passei por isso. Eu quase já caí da cadeira. Mentira. Eu não vou em modão, então não bebo dobrado. A minha acabou. A gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá... Ué, foda, né? Cara faz vídeo dele cantando. E tem... E bota... E bota no Instagram. Bobo, né? E foda. Canto mesmo. Que importância, não? Caçam, eu troco o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito eu... Você me desmonta. E os 10% viram 20%. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Oi, gente. Um beijo pros fãs brasileiros do 911 Longstar. É um prazer. É um prazer receber mensagens. Receber o apoio. Receber o amor todo dos fãs brasileiros. Eu sei que o Brasil agora não tá num momento muito forte. Eu acho que o mundo inteiro tá junto, tá sofrendo assim. Mas eu acho que quando cada um basta a tomar a própria responsabilidade. Pra fazer a própria parte. Eu acho que a gente consegue vencer. Juntos. 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 Um beijo a todos. Buenas noches. Boa noite. Good night. Oi, gente. Brincadeirinha. Tem mais uma, tá? Olha aí. Nossa senhora. Essa música pode ter pariu. E eu tô vendo coisa. Cadê? Cadê? Já bebi demais. Um pouquinho. Quando o meu normal. Ah, o que? A gente tá tão vendo assim, não. E cadê o amigo? Tá ali, ó. Nó, chegou. Tá me mandando sinal. Beleza? Mandando uma próxima sinal. Nó, chegou. 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 Do ex eu despeço. Nós não gostamos do ex, não. É ex por um acaso, não é? Que tá me querendo. Se ele que é amigo tomou, mas esqueceu, imagina eu. Pode querer, querido. Pode querer. Pode querer. Pessoal, buenas noches. Adiós. Tchau, tchau. Oi, gente. O problema é que eu acabei de limpar meu apartamento inteiro. E eu tomei bastante café. Isso é meia-noite e meia. Eu tô cheio de energia. A gente precisa gastar essa energia. Então, vamos lá. Eu sei que ninguém tá aí Quem se importa com alguém Gravando vídeo E cantando E mais f*** Eu tô fazendo aqui Primo de B Mentirosa Nossa frente Veja bem Não é maldade É que tem todo mundo bonito na cidade Não, tem demais Bom, não sei Depende de onde você mora Não importa Todo mundo é bonito Quem gosta dessa aqui? Quem gosta? Eu gosto Eu gosto Nossa senhora Essa música é boa demais Ajuda se você sabe a letra também, né? Agora chegou Chegou, 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 chegou Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir Eu vou Vou curar meu coração Nessa dor não Nessa dor não fico não Conta aí, qual que é a música predileta do Pablo Vitara? Fala aí Tô esperando Ok Essa daqui é a última Eu prometo Cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dava pra saber Se aconteceu Vamos lá Vamos lá É E na hora que eu te beijei Foi o melhor que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No tempo sempre Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Tinha feito antes Eu vou te ir Eu vou te beijer O que é isso?